Música É significativo estar participando dessa terceira conferência nacional de cultura, pois visamos discutir, analisar subsídios para a formulação e implementação do plano nacional de cultura. Isso certifica-se que nós, formuladores de cultura do Brasil, vamos ter um espaço aberto vamos lutar pelos direitos e assim de fato estaremos exercendo a cidadania cultural que no Brasil ainda precisa ser muito valorizada. Esperamos que neste contexto possamos sair daqui com as metas traçadas, com as diretrizes formuladas para que todo cidadão do Brasil possa de fato vivenciar, difundir, preservar e valorizar a cultura que é o nosso maior patrimônio. Legenda Adriana Zanotto